Oi pessoal, Minguado falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal bom seguinte Hoje eu estou aqui com a Miii Oi pessoal E eu estou aqui também com a Lua E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Secret Neighbor E você sabe, Miii, como é que funciona o Secret Neighbor? Hum, mais ou menos, você quer explicar? Sim, mas é claro que eu quero O Secret Neighbor é parecido com o Halo Neighbor Você aí conhece o Halo Neighbor? Então, é muito parecido Algum de vocês é o vizinho disfarçado que eu sei E a gente que é o sobrevivente vai ter que abrir essa porta Que está cheio de chave e sair daqui E eu acho que a gente pode começar Eu vou até correr daqui Eu vou correr pra cá porque eu não confio em nenhum de vocês É, eu também não confio É você que não confia? É, eu não confio em nenhum de vocês Eu só quero encontrar uma chave Eu não vou deixar Oh, por que não? Por que não? Porque é eu que vou encontrar todas as chaves Ah, tá Ah, então assim sim Uh Assim sim? Como assim? Ah Uh Eu não estou encontrando chave nenhuma, pessoal Por enquanto, eu não encontrei ninguém E também não encontrei o vizinho O vizinho pegou vocês? Ah É a mim É a mim Lua Tô com cuidado Ui, ui, ui Eu tô com medo, tô com medo Eu não encontro nenhuma chave Pegava você Me encontrou Me encontrou Aqui Ai, ai, ai Não, 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 não Sai, sai Me sai Corre, corre, corre Corre Ai, caramba Ai, ai, ai Corre, corre mais Corre mais Ah Ah Ela tá pegando o garotinho Ah Sério? Ai, ai Ai Só tá você Só tá você Ai Me desmaiaram, minguado Desmaiaram você? Eu tô procurando aqui uma chave pra abrir a porta É, desmaiaram ela Ela resolveu Ui, ui, ui Ai, eu preciso encontrar uma chave logo Eu não sei como eu saio daqui Ah Ficou presa, ficou presa Muito burra, muito burra Ah Não sou Não Aqui é difícil de sair Ai, eu não tô encontrando chave nenhuma E agora? Ai, a gente precisa abrir aquela porta Ui, 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 ui Você sai daí, hein Eu saio daqui Sai daí, sai daí Oh, oh, oh Ah, ah, já tem três Ui, ui, ui Não, 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 não Tem três cadeados Descadeados Tá indo, tá indo Tá indo, tá indo, tá indo Sai daí Sai daí Sai daí O que, sua burra? Toda hora você tá falando isso Sai daí Agora Sai daí Sai daí, sai daí Ai, 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 ai Caraca Eu só quero encontrar uma chave Por favor Achei, eu, achei Eu vou pegar ele Vem cá, vem cá Não, não, não Não, não Não, não Não, não faz Não Ai, ele quer tirar em mim Achei 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 Ai, tiraram em mim Eu encontrei uma chave Não, não, não Ai, ai, ai A mim, a mim A mim Eu tava desmaiada, seu burro E agora você não tá mais não? Não O nosso amigo atordoou eu Ai, 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 ai Eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô te procurando Não, 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 não Tô procurando Cadê você? Me encontrou Me encontrou Cadê você? Achei Achei Não, não, não Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Ai, vizinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Para de correr de mim Eu vou te pegar Ai Minha terra Eu vou te pegar Você não vai pegar Você não vai pegar Eu Eu sou muito bom Eu tô correndo Eu tô correndo atrás de você Eu tô correndo Vem cá Vem cá Não Eu sou bom Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou É bom Você, você tá atrás de mim? Tô atrás de você Tá atrás de você Ai, sai, sai Ai, eu vou pegar Eu vou pegar Me ajuda Me ajuda, cara Não, não, não Ai, eu vou pegar você Agora Eu vou pegar você Eu vou pegar esse cara aqui Eu vou pegar Eu vou pegar ele Ai, ai Eu tô com uma chave Eu preciso ir lá Vem cá Peguei Eu peguei Eu peguei Ai, ai, ai Essa casa é muito grande Eu me perco nela Agora Bota só você Só você Só você Só falta eu Só tem você Só falta eu Tenta achar sua chave logo Ai, 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 ai Ai, eu não consigo usar a chave Como é que eu uso a chave? Ah, tem quatro Sai Sai daí Como eu uso a chave? Como eu uso a chave? Eu não sei Sai daí, sai, sai Sai Vem cá Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Eu queria só usar essa chave aqui Como é que eu faço pra usar essa chave aqui? Não, não vai usar essa chave não Não, não Não se atreva Olha Você tá olhando pra mim Primeiramente que não é essa chave Você é muito burro A chave é azul Ah, entendi Então a cor azul é no azul E o vermelho é no vermelho? Sim Isso tá bom Isso tá bom Não Isso tá bom Você tá correndo Basta aqui Basta aqui Minguado Minguado Não Não, não, não Eu vou te pegar Eu vou pegar você Dá uma olhada Não, dá uma olhada Dá uma olhada Eu tô dormindo Ai, 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 ai O que eu faço? O que eu faço? Dá uma olhada Vai pegar, vai pegar Uh, dei olhada Dei olhada Vou pegar, vou pegar, vou pegar Não 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 gostei O vizinho ganhou Não gostei Não gostei Ah, eu peguei A gente quase conseguiu abrir a porta Não foi, Lua? Eu acho que a gente deveria tentar jogar outra vez Eu não quero seu vizinho Outra vez? Outra vez Hum Hum E agora Quem que é o vizinho? Eu não vou confiar em vocês Toma 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 Eu também não vou confiar em você Vem cá, toma Não, 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 não Eu já vou procurar as chaves E eu não tô nem aí pra vocês Eu também já vou procurar as chaves Porque eu não confio em vocês Nem um pouquinho Nem um pouquinho Eu não confio nem um pouquinho em vocês Eu que não confio em você Você é muito suspeita, hein? Por quê? Porque você começou falando que não confia na gente Então, porque você é do mal Eu sou do mal? É, você é do mal É do mal Não sou, eu não sou do mal, não sou É do mal, é do mal Eu acho que não é Não, 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 não Eu não sou do mal, sabe o quê? Ah, ah, ah Ih Eu acho que pegaram a lua de novo Ah, pegaram a lua Sempre pego a lua E a lua desapareceu E eu que sou vizinho Então é bom E também Ah, ah Sim Eu já sabia Que você era vizinha Eu sabia que você era vizinha É, você sabia? Eu sabia Com os meus instintos de gatos Eles me falaram isso Eu tô procurando você Eu vou encontrar você Eu vou Não vai Eu achei Sabe o quê? O quê? Uma chave Você encontrou uma chave? Encontrei uma chave e eu vou abrir a porta. Ah, você vai abrir a porta? Oh, eu tô bravado. Ai! Ah, é? Uh! Uh, tem um carro. Não, não tem um carro aqui, não. Tem um carro? É, tem um carro? Tem um carro. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Você não vai... Volta aqui, me volta aqui. Sai, sai daqui, não. Não, eu vou pegar você. Volta aqui. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Ah, você tá jogando em mim? Eu tô jogando tudo que eu tô vendo pela frente. Não. Ai, ai. Vem cá, vem cá, sai. Peguei. Não vai entregar, eu não vou deixar. Eu vou correr eternamente. Você vai correr eternamente? Eu vou correr do vizinho? Eu vou correr eternamente. Não, não, não. Eu vou correr. Toma aqui. Toma. Errou. Não, não, não. Tem outro aqui, não tem problema, não. Errou. Valeu. Ah, socorro, socorro. Peguei, peguei. Não, não, não. Mingado, tenha piedade de mim. Olha, vamos conversar, vamos conversar. Não. Peguei. Ah, eu peguei a mim. Agora só falta mais uma pessoa. E ela está escondida por aqui, eu tenho certeza. Eu sei onde ela tá, mas eu não vou te falar porque você me pegou. Ah, você não vai falar, não? Não vou falar. Não vou falar, não. Também não vou falar. Ah, você está de complô contra mim? Agora. Estou de complô contra você. Eu sou sempre a primeira vez. Eu sou sempre. Ele abriu a fechadura, você viu? Eu falei. Ele abriu a fechadura? Não. Peguei. 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 Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. O vizinho não venceu. Esse vizinho é muito mal. O melhor vizinho que você já viu. Mas, bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que você aí tenha gostado. Se gostou, deixe o gostei porque a gente vai ir embora. E tchau. Tchau, pessoal. Beijo.